Olá queridos, tudo bem? Eu sou Aline Santana e este é mais um Dica Musical, desta vez dando continuidade a essa série top que eu estou gravando aqui para vocês, que é Como Cantar Sem Medo. São pontos importantes a serem considerados para que possamos cantar sem medo, sem pânico. E para cantar sem medo, sem pânico, nada melhor do que estar seguro de tudo que faremos na nossa performance. Então hoje eu vou falar sobre performance, é um ponto importante para você cantar sem medo. Mas antes, deixe seu like agora, para você não esquecer, porque aí você se envolve com o conteúdo do vídeo, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, para se manter informado sobre tudo que eu posto aqui, todas as dicas, que assim, você pode ler os comentários dos vídeos aí, como tem ajudado tantas e tantas pessoas. Então para que você não fique de fora, inscreva-se no canal e ativa aquele sininho lá das notificações para o YouTube sempre te sinalizar que chegou uma dica nova aqui no YouTube, beleza? No canal. E outra coisa, compartilhe esse vídeo aí sem moderação, beleza? Então vamos lá. Queridos, eu vou falar de performance, para cantar sem medo. Por quê? Porque existe uma coisa que acontece, inclusive comigo, acontece muito. Toda vez que eu tiro para me apresentar, que existe uma data que foi previamente estabelecida, e eu chego neste dia, nesse dia para cantar, mas não elaborei, não ensaiei a minha performance, o que que acontece? Eu me sinto muito insegura, porque eu não sei vocês. Tem gente que funciona muito, que funciona muito bem no improviso, tá? Mas tem gente que já se sente um pouco insegura de improvisar. Este é o meu caso. Eu me sinto um tanto quanto insegura para improvisar, dependendo do que seja, do que se trate o improviso. Por exemplo, uma coisa que eu me sinto um pouco insegura é dessa coisa de ter que fazer, talvez, frases ou, às vezes, melismas, né? Por exemplo, eu frequento algumas reuniões onde as pessoas, ao final, né? Quando está terminando o evento, me chamam para cantar com outros cantores, ou outros cantores me chamam para cantar e aí querem fazer aquela coisa do duelo de melismas, né? De firulas, guerra de firula, como o pessoal fala. E daí, eu não funciono bem sob pressão, minha gente. Eu não funciono bem sob pressão. E daí, o ideal para mim é, pelo menos, ter algumas cartas na manga. Ensaiar antes algumas coisas que eu consiga encaixar com mais facilidade. Agora, quando eu não faço isso, eu simplesmente travo. Um outro tipo de performance é a performance conjuntural. Ou a performance corporal, vamos dizer assim, artística. Se você nunca fez, talvez, um passo de dança, se você nunca cantou dançando, se você nunca cantou gesticulando, cuidado, porque pode ser que na hora que você fizer isso, de improviso, tenha alguma coisa errada. Ou você acerte no gesto e erre na afinação. Acerte no gesto ou erre na letra. Existe uma outra coisa chamada performance vocal, ou impostação de voz. Tenta treinar isso, e eu vou dar o exemplo de quase todas. Se eu esqueci de alguma, vocês comentem aqui na parte dos comentários, tá? Me lembrem. Mas, assim, uma outra forma de você ensaiar, se preparar, é pensando na performance vocal ou impostação de voz. Como assim? Se você treina uma música baixinho, se você treina uma música forte, se você treina num determinado trecho drive, e na hora você vai querer colocar, talvez, uma força a mais, e daí virar voz de garganta, cuidado. Cuidado, cuidado, porque pode ser que você desafine, machuque a voz, fique rouco, dê um pigarro, né? Pode ser que num momento da música em que você simplesmente já ensaiou, já estava acostumado a cantar numa emissão X, você tente fazer algo mais forte, tá? E na hora não dê certo. Então, o ideal pra cantar sem medo é estar muito seguro de tudo que você vai fazer, tá? Porque daí, na hora, se você quiser colocar uma pitada a mais, você vai ter uma autonomia maior, uma liberdade, uma desenvoltura pra criar. Porque você tá seguro do seu espaço musical, da sua ambiência. Aquilo ali tá tudo muito familiar. Isso funciona muito, gente. Isso também ajuda a gente a trabalhar na nossa criatividade no momento, tá? É como se você sempre estivesse ali, é como se você sempre tivesse cantado. Então, vamos lá. Como seria um exemplo de performance vocal, tá? Vamos lá. Eu tô acostumada a cantar, por exemplo, assim... Deixa eu pensar em alguma coisa... Tá. Eu, por exemplo, essa semana, especificamente ontem, terça-feira, eu estive ensaiando com uma pianista, amiga minha, que vai tocar pra mim agora nesse evento dia 11 de outubro na Areninha Carioca, Gilberto Gil. Tá? Pra você que aqui do Rio, não perca essa oportunidade de estarmos juntos. O nome do evento é Encontrando-se em Deus. Estaremos juntos lá com o Diário Bonfim, o Diário Profundezas. Uma galera boa, tá bom? E eu, a partir das 18 horas, estarei ministrando uma oficina de técnica vocal e ficando direto pra iniciar o evento. Então, a Sorine, que é o nome dela, a pianista, ela vai tocar pra mim. Eu fui lá no home studio dela pra ensaiar. Chegando lá, rouca, sem aquecer voz, na correria, ensaiei com ela a música Sou Eu. Como eu ensaiei? Ensaiei, a princípio, da forma que eu gravei no CD. Quem não sabe, essa música foi uma música que eu lancei. Foi meu último single, né? E a música é assim. Só anda sobre as águas Quem está disposto a molhar os pés Eu tentei ser fiel a tudo que eu fiz ali na gravação. Por quê? Porque é o que está próximo daquilo que eu já fiz. É o que eu conheço. Se eu chegar na hora e tentar cantar, talvez, um pouco diferente Só anda sobre as águas Quem está disposto a molhar os pés Coloquei um pouco mais de força, um pouco mais de missão O que que pode acontecer? A tendência é, sou eu, crescer na música. E pra onde eu vou crescer se já começar grande demais? Então, isso tudo se pensa. Se eu não penso nisso, na hora eu posso me deixar levar Pelo nervosismo, pelo medo E daí a apresentação, ó Vai de mal a pior Fica aquela coisa engessada, rígida ou tensa Que as pessoas percebem quando você está tenso Quando você está tenso Porque tudo aquilo que a gente está sentindo, a gente passa Beleza? Então, vamos lá Um exemplo de performance gestual Isso é bom Porque, vamos lá Gente, se você não tem muita familiaridade em se mover Você fica Porque, assim, o comportamento típico de quem sente medo é ficar paralisado Mas aí tem gente que quer inovar Quer tentar se auto-sabotar na hora Eu só fico muito travado Mas agora eu vou tentar dar uma andada Vou tentar dar uma gesticulada Mexer com as mãos E daí pode ser que no nervosismo você tropece Você levanta as mãos, assim E a outra fica sem equilíbrio Porque você soltou o fio Sabe que segurar o fio do microfone dá uma equilibrada? Eu me sinto muito segura quando eu seguro o fio do microfone Quando eu estou muito nervosa Eu procuro o microfone sem fio Com fio E canto assim Apesar que hoje em dia a maioria das apresentações São com microfone sem fio Mas eu dou sempre preferência para o microfone sem fio Que eu acho que a cápsula é mais resistente, enfim E aguenta meus gritos, aguenta meus belts Mas aí segura Mas aí pode ser que você na hora não esteja Com fio para segurar E aí como é que você vai fazer? Aí você está gesticulando E aí mostra o tremor da mão Aí você se prende ao gestual Bate numa cor, tira um brinco Ou desequilibra mesmo Teve uma vez que eu cantei com os olhos fechados durante tanto tempo Que quando eu abri os olhos para andar Para sair do lugar que eu estava cantando Quase que eu caí Quase que eu caí Por quê? Porque eu estava acostumada a cantar olhando o ambiente E naquele dia eu entendi que se eu fechasse os olhos Eu ia disfarçar mais o meu nervosismo E daí quando eu abri quase que eu caí Quase que eu passo uma grande vergonha E a apresentação não ficou tão legal assim Porque o medo paralisa o nosso potencial Então o que eu sugiro para resolver isso tudo? Queridos, o espelho está aí Para refletir a sua beleza Então para na frente do espelho E tenta repetir a sua performance Definir qual é a performance De acordo com o evento que você vai estar fazendo Com a apresentação que você vai fazer Porque isso vai te dar uma segurança na hora Por mais que você sinta medo Que medo é normal Medo é natural Agora ele vai ser controlado Você vai dizer para o medo Até onde ele pode interagir Com a sua obra Com a sua interpretação Lembrando que Para você Que quer aprender mais Sobre técnica vocal Como respirar Como projetar a voz Como cantar afinado Saber qual é a sua extensão vocal E tantos outros temas Imprescindíveis para cantar bem Como um profissional Aqui embaixo na descrição do vídeo Tem um contato de WhatsApp Para você Para facilitar a sua vida Então entre em contato Para você saber mais E não fica de fora dessa oportunidade De adquirir o meu curso de técnica vocal Preparado exclusivamente para vocês Beleza? Então daqui a pouquinho Eu volto com mais uma dica do canal Dica musical Tchau, tchau